Veja agora a cantora ovelha pronta a todas com a apresentadora famosa no Mega Senha aqui da Rede TV. O Mega Senha deste sábado, como sempre, reserva boa diversão e raciocínio. E os convidados para essa tarefa são o cantor ovelha e a apresentadora Sabrina Parlatori. Antes de começar a gravação, eu falei pra Sabrina Parlatori, até me engasguei, que ia sair um milhão. Olha, eu quero dizer pra você que tá me assistindo o seguinte, estou sentindo efluvios, estou sentindo um clima, eu estou sentindo vibrações. Vai sair um milhão, não sei se hoje, mas vai sair, tá chegando. Tá chegando. Vocês estão me impressionando como você estava linda, toda glamurosa, toda bonita e tal. E aí eu vejo que eu não tinha bebido tanto, que você tá mais bonita ainda. Sabrina, você tá sentindo alguma dificuldade no jogo? Olha, é difícil, viu? É. Não é tão fácil, não. E realmente, estando aqui, a gente fica mais nervoso. Vamos ver, ele já tá rindo. Ele já tá rindo. Ele já tá rindo, eu não entendi. É difícil. O que é isso? O que é isso? Você tá em frente nacional, você tá chamando a sua colega aqui. Vai, vai, vai. É difícil. É? Não é fácil. Eles estão dizendo. Eles estão dizendo. De casa parece que é fácil, mas aqui, às vezes, enrosca numa senha. E o Velho, e você, o que você tá achando? Eu assisto o programa desde quando o Marcelo começou, porque eu virei fã do Marcelo pela palavra, tô lascado, né? O programa é maravilhoso, é uma das maiores audiências da RedeTV hoje. E dizer pra você, é cultural, sim. E é lascado. E é lascado. Aliás, a gente se envolve de uma tal maneira que a hora que ela tava passando pelo treino, eu tava tentando ajudar e adivinhar. É uma coisa impressionante. É mesmo? Se você quiser saber se quem tá certo é a ovelha que diz que é lascado, ou a Sabrina que diz que é fácil, fácil, você já sabe. Assista o Mega Senha. Quando, Sabrina? Amanhã, sábado. A que horas, ovelha? Às 11 horas da noite, Marcelo. Aqui, na RedeTV. Tamo te esperando, hein? Ovelha, Sabrina e eu. Tô te esperando, programa muito legal.